Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Após Gabriel Zancanelli mostrar seu shape atual no final de semana, ontem foi a vez de Ramondino surpreender o cenário nacional com a sua condição física simplesmente absurda em preparação para o Mr. Olympia. Mas e aí, quem está melhor, Ramondino ou Gabriel Zancanelli? Além dessas duas férias da Classic Fizigue, vamos falar sobre Rafael Brandão, que ontem também mostrou seu shape e está progredindo muito bem na preparação. Kaique Pro aparece com um braço absurdo durante o treino de bíceps com o Lucas Pinheiro, e mostra que não está para brincadeira para o Olympia deste ano. Se você é fã de um desses atletas citados, já deixa aquele like que nos ajuda demais na divulgação, e se inscreva no canal ativando o sininho para não perderem nenhum vídeo. Tito isso, bora lá! E amigos, bora começar o vídeo de hoje com um recadinho rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titano está saindo com preços especiais para os seguidores aqui do canal, utilizando o nosso cupom de desconto BBN antes de finalizar a sua compra. Então, você vai ter um ótimo desconto na sua suplementação. Inclusive, o 100% Whey Max Titano no sabor morango, com o nosso cupom de desconto, está saindo abaixo dos R$70. O link para o site da Madrugão está aqui na descrição. Tamo junto, rapaziada! E bora para os temas do vídeo de hoje! Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Kaique Pro. Ontem, o atleta Mães Fisique Profissional encontrou e mandou aquele treino com o mais novo Clássico Fisique Pro Brasileiro, o Lucas Coelho, que ganhou seu Pro Card bem recentemente. Inclusive, o Lucas Pinheiro postou uma foto desse encontro lá no seu Instagram, posando sacado do lado do Kaique. Além dessa foto, o Lucas postou uma série de stories desse dia com o Kaique. Dentre eles, esse story que vocês estão vendo agora, com o Kaique Pro fazendo uma rosca direta e ostentando uma braçaria sensacional. Rapaziada, até o Lucas ficou impressionado com o tamanho e a densidade muscular do braço do Kaique enquanto gravava o story. É realmente impressionante, né, meus amigos? O tamanho que o Kaique ficou após esse off-season pesado, né? E todos estão aí bem ansiosos para ver a versão final desse trabalho lá nos palcos do Mr. Olympia. Mas enfim, amigos, e aí? O que estão achando do Kaique Pro? O cara está gigante e já começou a secar bem essa nova versão. Esse cara vai estar diferenciado no grande show de outubro, pode apostar. Outro cara que todos querem ver no Mr. Olympia 2021 é o Clássico Fisique Ramondino, que ontem apareceu em mais um vídeo da série, Diário de um Campeão da Max Titânio. E por lá, após um treinão de peitoral com o Balestrin, o Ramon mostrou seu shape atual completo. E foi amplamente elogiado no cenário pelo condicionamento insano que ele está apresentando. Confiram aí o trecho completo. E aí E aí E aí E aí Rapaziada que densidade muscular é? A galera comentou demais sobre o seu shape ontem né após essa atualização e o que impressiona é que mesmo após o rebote do Europa Pro ele ganhou bastante volume e se manteve muito mas muito seco e se ele está assim há 4 semanas do Mr. Olympia imaginem só como ele vai chegar no grande show se ele resolver o problema do visto né realmente ele é um cara muito diferenciado rapaziada e unindo sua genética com trabalho duro o céu é o limite para ele a gente fica na torcida aí para que essa situação do visto se resolva para que possamos ver ele e o Gabriel Zancanelli no Olympia deste ano falando no Zancanelli obviamente após a atualização do Ramon as comparações com o Gabriel Zancanelli acabaram sendo inevitáveis por parte do público muita gente acabou discutindo sobre quem estava com a condição melhor atualmente afinal o Zancanelli mostrou o shape em recente atualização física que foi postada neste final de semana no canal do Fabrício Pacholock Confiram aí o trecho É meus amigos o Zancanelli e o Ramon indiscutivelmente estão insanos na verdade é até difícil dizer quem está melhor o negócio é apreciar e apoiar esses dois super promissores atletas do Brasil que prometem representar muito bem nosso país nos palcos da categoria Classic Physique em qualquer competição que eles subirem a gente realmente fica na torcida para que os dois possam estar juntos aí né no palco do Mr. Olympia deste ano realizando um sonho em comum de ambos que é pisar no maior palco do físico turismo mundial mas se por acaso eles não estejam juntos no palco do Olimpia a gente pode aguardar esse duelo de ambos né no palco do Expo Super Show em novembro aqui no Brasil lá no Rio de Janeiro e esse evento com torcida brasileira colando em peso com certeza vai ser eletrizante E amigos e mudando um pouco de assunto quem também está focado e muito motivado para suas próximas competições é o brasileiro Rafael Brandão que ontem apareceu em mais um vídeo da Integral onde ele mostrou a sua rotina completa de preparação juntamente com o treino de ombros puxado pelo Fabrício Pacholock e com a participação do atleta Wellington Escalo no final do vídeo como de costume rolou aquela atualização física pesada do Brandão que vem demonstrando o físico cada vez mais seco e o que chamou mais atenção nesta atualização foi a evolução que ele vem conseguindo trazer na sua dorsal que sempre foi o seu principal ponto fraco e ele vem trabalhando tão duro e martelando tanto este grupamento muscular que em pouco tempo ele conseguiu uma ótima evolução nas costas é meus amigos todos estamos bem ansiosos né para ver o Rafa competindo novamente ele que vai subir no Praga Pro e no Romênia Pro ambos eventos que vão acontecer aí em novembro e vão dar vaga para o Mr. Olimpia de 2022 se Deus quiser o Brandão vai buscar essa vaga e ele já comentou que se conseguir vai abrir uma grande temporada de off-season no primeiro semestre do ano que vem e talvez a maior parte desse off seja feita com seu amigo o 7x202 Olimpia Flex Clives na Dragon's Lair para apresentar no Mr. Olimpia 2022 uma versão totalmente nova então amigos vamos torcer demais aí para que o Rafa consiga a vaga nesses dois shows que vai fazer que é o Praga Pro e o Romênia Pro nós acreditamos que se ele não conseguir a vaga em um desses dois campeonatos ele ainda deve tentar subir em outro evento que vai acontecer após o Romênia Pro que é o Big Man Weekend lá na Espanha então imaginando que ele faça esses três Pro Shows se ele não conseguir a vaga por vitória no mínimo ele já vai pontuar muito bem para o Olimpia de 2022 e da mesma forma vai abrir aquele grande off-season que nós citamos só que ao invés de se preparar direto para o Olimpia ele vai competir em mais alguns eventos em meados de agosto de 2022 para tentar consolidar a sua vaga mas enfim rapaziada vamos ficar de olho e na torcida é meus amigos que vídeo pesado hoje hein Kaique Pro, Ramondino, Gabriel Zancanelli e Rafael Brandão esse vídeo com certeza merece o seu like e hoje nós vamos ficando por aqui já se inscrevam aí no canal ativando o sininho para sempre estarem recebendo nossos próximos vídeos e comentem aí também suas críticas, sugestões e é claro as opiniões sobre o vídeo tamo junto, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui!